Com muita cor, com essa trilha musical ao fundo, que nós abrimos a última edição do Domingo do Lago de 2016. Um espaço de cultura, de entretenimento, de integração. É um espaço de extensão universitária aqui da Unicamp. Confira os principais momentos deste evento. O público lotou a sala de cinema para ver a peça A Árvore e a Aranha, com o Grupo no Mundo da Lua, inspirada na obra do escritor Rubem Alves. A proposta do nosso diretor, que é o Valdo Matos, foi que nós criássemos de uma maneira em conjunto. Então, toda a história foi desenvolvida, foi lida, foi adaptada e depois foi construída, tanto na direção, em parceria com ele, quanto na cenografia. Então, foi um projeto onde todos os atores e a direção trabalharam meio que em conjunto e a arte também. Então, cenografia, texto, tudo foi concebido dessa maneira orgânica, que é a proposta um pouco do Rubem Alves, né? Como, onde não tem professor e aluno, onde todo mundo é professor e aluno. A companhia Artimanhas encenou o Mágico de Oz. Entre os destaques, figurinos fiéis ao clássico, trilha sonora composta pelo próprio grupo e adaptação do texto. O Mágico de Oz é uma história que a gente tem há pouco tempo. Faz menos de um ano, a gente tem um repertório já de mais de 30 espetáculos infantis. E o Mágico de Oz tem nos surpreendido, porque esse ano de 2016 foi o espetáculo mais vendido da companhia. Mesmo tendo outros espetáculos, até com o chamariz ainda mais clássico, como Pequenas Sereias, Chapazinho Vermelho e tantos outros. Mas o Mágico de Oz surpreendeu, porque poucas companhias têm. E é uma história muito legal, que trata aí de temas importantes, com personagens que as crianças gostam. Uma coisa importante é a trilha sonora, que a gente mesmo compõe, especialmente para as peças. A gente tem todo o trabalho de escrever as músicas, ir no estúdio, um músico compõe as melodias, a gente canta. Isso é interessante e faz o espetáculo uma coisa mais autoral ainda, mesmo sendo uma leitura de um clássico. A Casa do Lago é um espaço muito importante para nós, porque a gente está aqui já há mais de 4, 5 anos. A gente vem esporadicamente aqui atender um público muito legal, tanto de filhos de funcionários, quanto pessoal da comunidade de Barão Geraldo, de Campinas. A gente tem percebido até pessoas de fora, de Barão, que vêm aqui para assistir as peças. O grupo Petfefe, formado por alunos da Faculdade de Educação Física, deu vida à área externa da casa, com atividades de slackline, pintura facial, malabares com bolas, música e muito mais. Esse espaço exclusivo aqui da Unicamp e da Casa do Lago é muito bom, porque primeiro a gente tem o acesso fácil, tem um acesso fácil com a comunidade. sinto um pouco falta de uma comunidade mais distante, não só de Barão Geraldo, porque a gente tem o intuito de oferecer tudo, a extensão é isso, não é só para um público específico, mas é muito bom também esse olhar que eles dão para a gente aqui na extensão. Ao fim da manhã, muitas vozes, infantis, juvenis. Os canarinhos da terra cantaram e encantaram o público com músicas internacionais. Hoje nós estamos trazendo um núcleo da Unicamp. que são três grupos corais que vão apresentar a sua produção do semestre. Então, estamos trazendo as músicas internacionais que vão fazer para a gente hoje aí, um pouco de Natal também, e encerrando esse ano que foi bastante complicado para todo mundo, mas que, graças a Deus, o projeto está aí de volta com força total. O projeto agora é um projeto oficial da Unicamp, estendendo a todos, filhos de funcionários, amigos, professores e a comunidade em geral, esse projeto de música, cultura, de artes integradas, que já tem reconhecimento na cidade, no estadual e até no país. Então, esse projeto, hoje nós já temos um filhote do projeto em Jundiaí, então nós temos o projeto Canarinhos da Terra Campinas, já temos o projeto Canarinhos da Terra em Jundiaí, e os dois projetos hoje já tem mais de mil crianças cantando, para vocês terem uma ideia. O Domingo no Lago existe desde 2011 e conta com o apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS. Nossa, o balanço é o melhor possível, né? Realmente o público prestigiou muito todas as edições do Domingo no Lago, desse projeto Domingo no Lago. Então, foi muito bacana, muita criança, muita família, né? Muita família, então assim, foi muito gratificante para a gente. Queria aproveitar e agradecer toda a equipe da Casa do Lago, a própria reitoria de extensão pelo apoio, e principalmente ao GGBS, que é o Grupo Gestor de Benefícios Sociais, que apoia esse projeto financeiro. Então, assim, é só agradecer mesmo. Quem visita a Casa do Lago com frequência ou pela primeira vez, dê o recado. A PREAC tem uma perspectiva de entender a universidade como um espaço não apenas de produção, de fusão de conhecimento, mas também de ações que transformem a universidade num ambiente vivo, né? E a Casa do Lago, entendo que contribui muito nesse sentido, por permitir a integração de membros da comunidade e também de membros da sociedade, né? Pessoas que têm esse envolvimento com a universidade por esses meios. Essas ações têm que ser valorizadas, no meu entendimento, porque contribuem para mostrar, inclusive, que a universidade tem o potencial de ser um monte de outras coisas que não apenas aquelas faces pelas quais ela é mais conhecida, digamos assim. Então, ações gratuitas, abertas ao público, abertas à comunidade, e são ações de altíssimo nível, né? Altíssima qualidade, são espetáculos culturais, espetáculos artísticos, com os quais a equipe da Casa do Lago tem se dedicado bastante para que ocorram com frequência e tragam cada vez mais as pessoas aqui para a nossa universidade. Maravilhoso, é um espaço que é super importante e eu acho que devia ter mais, assim. É que a gente está privilegiado por estar aqui em Barão Geraldo e eu acho que deveria, assim, a prefeitura, o governo, de uma maneira geral, investir mais, porque é muito importante para todas as famílias, de todas as classes sociais, todo mundo tem que ter acesso à cultura, à educação. Eu acho que é um espaço muito propício, você vê que as crianças estão sempre conversando, se divertindo, os pais também conseguem ter um momento de lazer. Eu acho que está sensacional, o espaço é muito bem aproveitado, a gente sempre tem, nós temos dois espetáculos, assim, e às vezes as crianças podem escolher e a gente acaba sempre ficando na dúvida de qual a gente vai assistir. Aí lá fora tem os brinquedos para as crianças também, que é mais um preparo para as crianças virem para cá, eu acho que está sensacional, está fantástico. Primeira vez, eu achei o máximo, porque Campinas não tem muita opção de lazer, né? E aí minha irmã estudou na Unicamp e falou que até a gente veio, está adorando. São atividades e a gente pode ir conforme a idade também, né? Então ele ficou um pouco no teatro, depois ele quis brincar e a gente foi seguindo as vontades dele. O Domingo no Lago já está na agenda da universidade. Acontece todo o primeiro fim de semana do mês aqui no Espaço Cultural e é voltado para todo o público. Todas as atividades culturais são gratuitas e divulgadas com pelo menos um mês de antecedência. Então você pode ficar ligado no site da Casa do Lago para acompanhar toda essa programação. Até o próximo ano com muitas novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho